Agora, conforme a programação, teremos a palestra do professor Leite Mar Alves Brisco, professor de Física, com o tema Em Busca de um Mundo Melhor. Bom dia a todos. Hoje estou extremamente feliz de estar aqui com vocês por uma série de motivos. Primeiro é falar com jovens, que é uma coisa maravilhosa. Eu sou professor, que escolhi trabalhar com jovens, então é mais um motivo de felicidade. Outro motivo é que nós estamos aqui reunidos hoje para discutir temas tão saudáveis, tão interessantes, quantas pessoas nessa cidade, nesse momento, têm a oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Outro motivo que me deixou extremamente feliz, quando a Vanessa me convidou, é que ela não me perguntou se eu tinha, por exemplo, religião, se eu era budista. Ela não me perguntou nada disso. Aliás, só para alertá-los durante a palestra, eu não sou budista, então a minha palestra vai um pouco no sentido que eu estou mais acostumado a trabalhar, que é um pouco de sociologia, um pouco de ciência, um pouco de conversa. Um pouco não, muita conversa, né? Porque para discutir um tema como esse aqui, acho que ninguém está absolutamente preparado. Então, o que é importante para nós aqui é a nossa conversa, é o nosso diálogo, é a gente refletir sobre o tema, porque eu lembro que é um tema que a gente vai resolvê-lo em uma hora de palestra, mas é um tema extremamente amplo. Mas me deixou extremamente feliz o convite da Vanessa, dela não ter me perguntado isso, que mostra a grande ansiedade do momento que nós estamos aqui, né? Um momento sem preconceito, sem sectarismo, né? E isso favorece, já começamos bem o tema, que um dos grandes problemas hoje no mundo é a divisão das pessoas por raça, por religião, por classe social, por uma série de preconceitos. Então, nós já começamos o nosso tema de maneira extremamente feliz. Bem, há alguns anos atrás, eu assisti o filme A Cruzada. Muitos que vocês devem ter assistido. É um filme que retrata bem a idade média, retrata bem a época das cruzadas. E, entre outras coisas, né? Que dá para refletir com o filme, o que mais me chamou a atenção no filme não foi o filme como um todo, mas foi a última cena, a última frase. Por favor, vai. O filme termina com a seguinte frase. Que homem é você que não faz o mundo melhor. Sabe quando você está já levantando para tirar o DVD enquanto você está assistindo o filme? Daí você fala assim, não, o filme terminou, não é o que você gostou, não gostou. Daí o filme terminou na última cena, nos últimos segundos, com essa frase. Essa frase me marcou bastante, me fez de lá para cá nunca mais esquecer e perguntar que homem é você que não faz o mundo melhor. Qual é a nossa função? Para que nós estamos aqui? O que nós podemos fazer nesse mundo a não ser fazer o mundo melhor? Eu não consegui encontrar um outro objetivo de vida para a minha vida a não ser pensar nessa frase e pensar em fazer o mundo melhor. Por favor. Agora, quando a gente fala assim, ah, fazer o mundo melhor é porque a gente está pensando que algumas coisas que não estão bem. Certo? Quais são os problemas do mundo? Quais serão os grandes problemas do mundo? Será a miséria? Será a pedofilia? Será o trabalho infantil? A exploração das crianças? Será o desrespeito para os idosos? A violência contra os idosos? O abandono? Será o tráfico de pessoas? E hoje, tantas pessoas são traficadas, são vendidas, né? Apesar de oficialmente a extravidão ter terminado há séculos, o tráfico de pessoas ainda continua. Meninas são mortas em alguns países porque os meninos teriam preferência para viver, que seriam mais importantes. no Nordeste Brasileiro mesmo é possível você comprar e ir lá e falar assim, ah, eu quero uma criança. Compra do próprio pai, da própria mãe, do filho. E pessoas são traficadas pelo mundo para exploração sexual, para venda de órgãos, para escravidão, de trabalho forçado e muitos outros motivos. Então, serão esses problemas? Serão as drogas de vários tipos, com vários efeitos, drogas lícitas, né? Que são perigos, tanto quanto as lícitas, porque mostra gente bonita na televisão, sorrindo, tomando cerveja e não fala o que acontece depois que essas pessoas usam essas drogas, a violência que acontece devido ao uso dessas drogas, a alienação das pessoas. Não fala dos acidentes de trânsito, das pessoas que ficam sequeladas por conta desse uso de drogas e tantos problemas que nós enfrentamos. Será isso o maior problema? Será o problema? Será a violência nas suas muitas formas que nós acompanhamos tão bem hoje pela mídia? Serão as guerras? que nós aqui temos a felicidade de não termos uma guerra, não convivemos com a guerra, mas tantos irmãos nossos pelo mundo têm sofrido, já sofreram e ainda sofrem devido às guerras que acontecem pelo mundo? serão os problemas ambientais que nós mesmos causamos ao longo de milênios? Será a perda das neves eternas dos grandes montes, o derretimento das veneiras? A gente tem uma foto do Quilho Banjaro que perdeu muito das suas neves, que chamamos neves eternas, que há milênios estava lá e nas últimas décadas derreteram, poluição nas suas várias formas. recentemente, um aluno da minha lá em Ligui, ela fazendo um trabalho de inserção científica, ela maquinhou através de osso de imagens de satélite quanto resta da cobertura florestal de Ligui. E a gente imaginava que seria um número muito ruim, né? Mas os resultados foram piores ainda. O número que ela chegou é que a cobertura florestal hoje de Ligui é 1,9% da vegetação do município. Então, todos os problemas ambientais que nós enfrentamos, o ar seco e tantos outros, as explicações estão aí. A raça-duba, a gente não fez as contas, mas deve estar da mesma forma, tão ruim quanto, então os problemas ambientais que nós causamos no mundo são imensos. Serão as doenças o maior problema? Serão as doenças a falta de atendimento, do péssimo atendimento que a maior parte da população mundial tem em relação à saúde? Será a violência no trânsito? Será a falta de moradia? os problemas da baixa qualidade da educação? Ou será que tudo isso não é a raiz do problema? Será que são essas as raízes dos nossos problemas que nós temos hoje no mundo? E olha que não falei todos, né? Poderíamos ficar relentando aqui uma série de outros problemas graves e sérios que nós temos como a desestruturação das famílias e uma série de outros. A pergunta que eu faço para vocês agora é essa. Serão essas as raízes dos problemas? O que vocês acham? então, essa é a grande pergunta que eu faço para vocês. O que vocês acham? Essas são as raízes dos problemas ou não? Não. ou será que tudo isso são sintomas de outras coisas? Então, gostaria que vocês compartilhassem comigo a opinião de vocês. Onde está a raiz dos problemas? Será que tem uma raiz só? Será que tem muitas raízes nesse problema de a gente não viver num mundo tão bom quanto a gente gostaria? Com a palavra para vocês. Fala só um de cada vez para evitar todo um luto, tá, gente? Quem fala? Quem... O que vocês acham? São essas as raízes dos problemas? Sim ou não? Não. Não? Então, alguém me diz uma possível raiz, já que nós estamos aqui apenas refletindo sobre o assunto e não é um assunto fechado, não é? Fala alguém. Alguém pode dizer qual é a possível raiz do problema que gera esse tipo de problema? educação, o que mais? Vamos ver. O próprio ser humano, em que sentido se a violência fosse fosse uma coisa normal. Onde no ser humano está esse problema? Onde no ser humano está a origem desse problema? Eu não sei a resposta, estou perguntando para vocês mesmo. o que nós podemos elencar aqui como origem para esse problema. O que vocês me dizem? Olha, é um tumulto, gente. Falamos cada vez, por favor, por causa que está tumulto. Fala, você levanta o braço primeiro. É mochila. vocês não viram de que o braço se recuponenta se derrubando se chacoalhando. Não quero falar. Não quero falar. Vocês falaram, você não é da educação. O que mais que a gente poderia elencar como raiz para esses problemas que eu mostrei para vocês? O que vocês vão dizer? a política não sabe por que que a gente vive, aliás, grande parte das pessoas que vivem nesse planeta nunca pensou qual que é o objetivo do seu problema. Para que que nós estamos aqui? O que que nós devemos fazer? O que que diferencia? Se a gente pegar o código genético de uma capivara ou de nós aqui, a diferença deve ser um 5%. Então, geneticamente nós somos mamíferos, nós temos um cérebro, temos um sistema digestivo, um coração, etc. Nós somos muito parecidos com um ratinho, uma capivara ou qualquer outro bicho. Mas o que que diferencia o ser humano? Pensar assim, qual é a função do ser humano? O que mais que nós podemos pensar como raiz, como causador de todos esses problemas que a gente está vendo aqui? egoísmo, o que mais? Desrespeito, quem falou? Falta de amor, aliás, a falta de amor está na raiz do egoísmo, desrespeito, a falta de amor é a raiz da raiz. que mais que nós podemos pensar aqui? Ambição. Oi? Ambição. Eu não tenho uma resposta exata para isso aqui. Mas talvez ninguém tenha uma resposta muito específica. Podemos pensar uma série de coisas e a falta de amor vai estar na raiz de muitas delas. Mas, eu... Mário, por favor. Eu trouxe para vocês aqui três coisas para nós pensarmos. Poderia trazer vinte, trinta coisas, mas eu trouxe três coisas. por exemplo, hoje você vai em São Paulo ou você entra num site da internet de compras e você pode comprar uma joia para um cachorro. Uma coleira de diamantes que custa uma fortuna. Vocês acham que isso aparentemente inocente tem a ver com a origem, com a raiz daqueles problemas que nós vimos lá. Se eu tenho coragem de gastar cinquenta mil reais no mundo que nós vivemos hoje para comprar uma joia para um cachorro, será que eu sou parte do problema? Ou será que depois que eu gastar quinhentos reais para dar um banho de shampoo num cachorro eu devo ficar assustado ainda com com a pessoa que está mais generalizada e que se eu paro no sinal eu fico com medo dela me assaltar? Será que o que tem por trás de uma pessoa que faz isso aqui? O que está na mentalidade da pessoa? Está completo com o rapaz disse ali? Egoísmo. E o egoísmo é a gente não se preocupar com o próximo. não sentir a dor do próximo. Não pensar naquelas pessoas que eu coloquei lá no início dos problemas lá. Não pensar naquela criança africana que se ela recebesse 30 reais por mês ela não seria desnutrida. É não pensar nas outras pessoas que sofrem de violência. Não pensar nos miseráveis e achar que tudo é normal. Então não pensar no próximo não sentir a dor do próximo não ter a capacidade de se colocar no lugar do próximo talvez esteja seja uma das raízes. Vocês falaram várias mais duas. Outra coisa que eu acho que seja a raiz que seja na raiz dos nossos problemas. Agora nesse momento tem milhões de bombeiros pelo mundo de plantão para salvar pessoas. Agora nesse momento tem milhares de bombeiros pelo mundo que estão em ação salvando pessoas salvando acidentados apagando incêndios etc. Porque se um bombeiro desses milhões que estão pelo mundo nesse momento se ele encontrar uma criança e ele dar um tapa numa criança por algum motivo que ele perdeu o equilíbrio por que esse bombeiro vai aparecer na mídia e os outros milhões não vão. Já pensaram nisso? Vamos, irmão. Agora nesse momento tem milhões de médicos pelo mundo salvando pessoas salvando vidas. porque um médico que ele por um desequilíbrio dele e abuso de uma paciente aparece hoje à noite no Jornal Nacional e os outros milhões não aparecem. Mais uma. Nesse hoje não que é sábado mas nos últimos dias milhões de professores ensinaram coisas boas para crianças porque um professor que se desequilibra um professor que vai por um caminho que não é o correto porque esse aparece no Jornal Nacional e os outros milhões não. Existem bilhões de bons pais no mundo pais que cuidam dos filhos que não espancam que não espancam a mãe dos filhos que educam que respeitam etc. Por que os poucos que não fazem isso por que os poucos pais que espancam os filhos que espancam as mulheres tem mais espaço tem mais visibilidade para nós do que os bilhões bilhões que fazem as coisas andar para o caminho melhor. Daí faça a pergunta para vocês porque essas pessoas elas têm menos visibilidade do que aquela pequena minoria que vai pelo caminho do mal culpa da mídia? Vocês acham que é culpa da mídia? Sim ou não? Talvez? Ou será que a mídia mostra o que nós queremos que ela nos mostre? Será que a mídia só vende aquilo que é o produto que ela consegue vender? se a mídia mostrasse outras coisas talvez a mídia não teria como vender tão facilmente seu produto? Mais uma eu penso que na raiz desse problema está a maldade no ser humano nós dar muito mais audiência para uma impressora de televisão mostrar as tragédias que estão acontecendo no mundo eu estou mostrando aqui só algumas da natureza mostrar as tragédias que acontecem no mundo porque mostrar as coisas boas que acontecem no mundo se acontece uma grande catástrofe à noite a audiência dos jornais é imensa por quê? porque nós gostamos de catástrofe aquilo de mal que nós ainda temos dentro de nós faz nos compras nos compras a querer vir o mal há muitas pessoas que assistem um filme como eu falei no começo a cruzada e só vê as espadas cortando o pescoço ela não percebe nada mais do filme essa frase que eu citei para vocês aqui que eu acho uma frase muito importante para a gente pensar as pessoas passam por ela despercebidas no filme então existe coisas ruins dentro do ser humano que faz a gente valorizar mais que eu vou ver mais o professor que agiu lá na escola do que ver os milhões que agiram bem falta a gente se interessar mais pelo policial que no desvio de malduta fez um monte de maldade do que os milhões que fazem o mundo funcionar normalmente sem a gente poder estar aqui e não estamos sendo invadidos por uma horda de bárbaros por exemplo por quê? porque existe uma certa ordem na rua e um dos responsáveis por isso um dos agentes responsáveis por isso são os policiais são os agentes da lei mas só que nós valorizamos muito mais queremos damos muito mais visibilidade para aquela pequena maioria de policiais que desviam de conduta mais ou mais será hipocrisia? será que a hipocrisia então é uma das caínses do problema? Hipocrisia é a arte de exigir aquilo que não se pratica ou a arte de fingir que possui qualidades ideias sentimentos que na realidade não tem a sociedade é igual alguns filósofos dizem que se não existisse hipocrisia não existiria sociedade desde que as mães falam olha vai na casa da sua avó não fala que aquele pudim que ela faz é horrível fala que é gostoso então nós somos educados pela nossa sociedade a ser hipócritas desde criança nós somos educados no cresço a ser hipócritas então a nossa sociedade é muito hipócrita é muito comum já vi muito nas escolas adolescentes esbravejando contra os políticos falando que os políticos roubam que eles não são bons que isso que aquilo que eles não são honestos e no dia seguinte na minha prova o mesmo adolescente está tentando colar isso é hipocrisia se você acha que os políticos não devem roubar você jamais deveria pensar em colar você jamais deveria pensar em usar de um subterfúgio de usar de um ato que não seja honesto você criticar as pessoas que não respeitam a lei mas se você tiver alguma chance também você passa o sinal vermelho você não respeita a lei se você por exemplo como mostra nessa montagem aqui cada dia que você sai dependendo do lugar que você vai você pega uma máscara diferente sua uma cara diferente sua e vai isso é ser hipócrita ser hipócrita ser hipócrita é por exemplo nós dentro de qualquer igreja qualquer templo a gente fala uma coisa e quando nós estamos lá na sociedade lá onde é posta a prova aqui dos nossos princípios nós pegamos e agimos de maneira diferente a gente vai pela turma a gente age por impulso a gente não quer ser chamado de nerd por exemplo e a gente esquece todos os princípios que nós aprendemos dentro das igrejas e dos templos parece que aquilo dentro do templo não é um mundo real no mundo real você faz aquilo que melhor convir isso é ser hipócrita então por exemplo aquela pessoa que comprou joia para o cachorro se você conversar com ela ela vai dizer que é um absurdo existir miséria no mundo que é um absurdo que crianças passarem fome e ela pode ter acabado de comprar uma joia de 50 mil reais para o cachorro mas ela vai achar absurdo isso é hipócrisia é dizer uma coisa e agir de outra forma mas então tudo que eu falei para vocês agora são apenas alguns pontos para a gente começar a refletir e elencar outros pontos para a gente pensar nessas coisas mas eu tenho uma visão esperançosa do mundo eu tenho bastante eu acho que mostrei problemas coloquei alguns pontos que talvez sejam causas dos problemas vocês podem concordar comigo ou não mas se não concordarem é um bom motivo para vocês pensarem e procurarem outras mas eu vou colocar aqui três motivos agora de esperança para a gente pensar um motivo daí eu vou um motivo que eu vou puxar para a minha área de estudo que é a astronomia que é o seguinte nós moramos num pequeno planeta que gira em torno de uma estrela que é o sol vocês sabem disso essa pequena estrela que é o sol ela monta sozinha no universo ela faz parte de um conjunto de mais de 200 bilhões de estrelas que formam esse grande aglomerado de estrelas aqui que é uma galáxia que a nossa galáxia é a Via Láctea então a nossa galáxia antes era uma ilustração aqui é uma foto da galáxia de Andrópolis é mais ou menos assim só que ela está um pouquinho virada aqui mais uma agora essa é uma foto aqui na projeção não vai sair todos os pequenos pontinhos que tem na foto mas é uma foto do telescópio Hubble que há alguns anos atrás apontou para um local no espaço e ficou mais ou menos 10 dias apontados para esse espaço colhendo a luz seria mais ou menos um pedacinho de um milímetro por um milímetro no céu se a gente olhasse assim no nosso céu aqui e nesse pequeno pedacinho que a gente observou do céu cada pontinho desse que a gente está vendo aqui é uma galáxia como a nossa com mais de 200 bilhões de estrelas 100 bilhões tem mais de mil galáxias nessa foto aqui então isso para mim é um motivo de esperança por que é um motivo de esperança? porque nós somos extremamente pequenos ainda nós como civilização nós somos extremamente jovens nós se existirem outras civilizações por aí no universo a nossa civilização deve ser uma civilização extremamente primitiva e nós estamos num momento feliz no momento que nós que estamos aqui nesse planeta podemos fazer um pouquinho cada um de nós para tornar esse mundo melhor e para a gente rumar uma civilização melhor então quando a gente vê a grandiosidade do universo e hoje a gente na cosmologia estuda possibilidades de um universo no ser único de ser muitos universos aliás de ter várias dimensões ter até onze dimensões do universo ou até mais então quando a gente vê essa grandiosidade a gente entende um pouco a nossa pequenez e a gente consegue imaginar não nós vamos conseguir melhorar essa situação nós vamos uma outra coisa que eu acho importante daí é uma frase atribuída a Sócrates conheça-te a ti mesmo se nós começamos a conhecer a nós mesmos nós vamos ser pessoas que vão se tornar o mundo melhor porque daí se a gente conhece nós mesmos a gente conhece as nossas hipocrisias a gente descobre as nossas hipocrisias de falar mal político e colar na escola por exemplo e achar que isso é normal daí nós vamos começar a meditar um pouquinho sobre nós mesmos sobre a nossa situação e conhecendo esse mesmo é o primeiro princípio pra você mudar o mundo porque você não consegue mudar positivamente o mundo se você não mudar positivamente você as coisas não estão separadas nós vivemos nesse mundo e precisamos dele uma outra coisa que depois de tudo que eu coloquei aqui vocês podem achar estranho mas na minha opinião isso é uma opinião pessoal minha nunca existiu tanto amor sobre a terra como existe hoje fala assim ah mas tem tantas coisas você mesmo mostrou tantas coisas ruins aí que acontece como existe tanto amor bem hoje existem guerras mas se a gente pegar a idade média mesmo qual a porcentagem da população que estava envolvida em guerras está pensado nisso? qual a porcentagem dos homens que estavam envolvidos em guerras e hoje? será que aumentou ou diminuiu? diminuiu hoje nós temos um monte de países que não estão envolvidos em guerras se nós pegarmos e pensarmos há 100 anos atrás quem não tinha recursos não tinha nenhum tratamento de saúde hoje nós temos santas casas nós temos o SUS bem ou mal mas ele está aí e pode nos ajuda em uma série de situações então hoje nós temos uma série de pessoas preocupadas em conseguir saúde para todos educação para todos há 100 anos atrás ou você pagava ou sua família tinha dinheiro para pagar a educação ou você não teria educação quantos mil pesquisadores nesse momento não estão à procura da cura do câncer quantos mil pesquisadores nesse momento não estão à procura de outros vírus que nós temos por aí isso não é amor procurar o bem do próximo não é amor então eu penso que nós estamos num momento que nós ainda vivemos com uma parte da sociedade extremamente primitiva mas nunca existiu tanto amor na terra como nós temos hoje e você pode pensar em várias coisas nós não estamos reunidos aqui para discutir isso alguém veio aqui obrigado alguém foi arrancar da força de casa para vir aqui discutir esses temas pensar nesses assuntos isso não é amor pela sabedoria que eu tenho no congresso pelo conhecimento isso não é vontade de fazer um mundo melhor agora uma pra encerrar você acredita que pode mudar o mundo que a pergunta que eu comecei é que homem é você que faz o mundo melhor há um tempo atrás eu fiz uma pergunta numa sala de alunos meus e um aluno da empolgação muitos falaram eu posso eu vou mudar o mundo eu vou acabar com a fome na África aquelas coisas mas um aluno mais sensato falou assim professor sinceramente eu não acredito que eu posso mudar o mundo eu falei por quê ele falou assim porque eu não tenho muitos recursos não tenho muita sabedoria não tenho um monte de coisa então o máximo que eu posso fazer é cuidar da minha vida cuidar dos meus filhos cuidar da minha família de repente ajudar um vizinho um vizinho que está precisando de uma força eu posso levar ele no médico ajudar ele a arrumar a casa dele se ele é uma pessoa que não tem condições então eu não posso mudar o mundo daí eu perguntei por aí se você fizer tudo isso você não está mudando o mundo se você cuidar da própria vida significa que você não vai ser um problema para a sociedade você vai ser uma pessoa que vai colaborar com a sociedade você não vai ser uma pessoa que vai usar drogas e de repente ser um problema para a saúde pública ser um problema para a sua família ser um problema para a sua rua então cuidar da própria vida não é uma forma de mudar o mundo cuidar da própria família não é uma forma de mudar o mundo se tantos pais e mães cuidassem dos seus filhos vocês acham que teria no mundo tantas pessoas que usam drogas que vão para a criminalidade e que praticam tantas formas de violência o que você acha isso não ia mudar o mundo se todo mundo fizesse a sua parte precisaria fazer umas drogas do mundo e a gente já não estaria mudado se nesse momento todas as pessoas que mariam essa tuba nesse momento exato essas cinco minutos ele fosse até o seu pintal e não jogasse a água acumulada fora para combater o mosquito da arena teria a possibilidade de a gente continuar tendo tempo daqui a um mês a passar tudo cinco minutos todo mundo junto se todo mundo fizesse isso a gente não teria mudado o mundo então se a gente eu penso que se a gente quer mudar o mundo primeiro nós temos que mudar nós mesmos esse é um grande começo na zona a sua presença no mundo torna o mundo melhor ou pior? esse ano mesmo eu estava na sala de aula aguardando uns minutinhos para começar a aula e passou uma formiga enorme no chão daí um aluno mais ou menos da idade de vocês corria para matar a formiga eu falei para primeiro o que a formiga está fazendo para você e segundo perguntei para ele mas ele não entendeu a profundidade da pergunta será que essa formiga ela faz mais bem para o universo ou você faz mais bem para o universo? porque a formiga está cumprindo o papel dela e você? será que você está cumprindo o seu papel? às vezes a formiga ela 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 corta as plantas e quando uma formiga corta a planta é importante para estimular o plantamento nas florestas aí uma série de coisas ela tem o papel dela e nós? será que nós comprimos? será que a gente torna esse mundo melhor? será que a gente torna esse mundo melhor? ou será que a gente é um peso para esse mundo? a nossa presença só está tornando ele pior? essa é uma pergunta que eu faço para cada um de nós e eu lhe faço sempre também o que você faz ou pode fazer para tornar o mundo melhor? você faz alguma coisa intencionalmente para você não vou fazer isso para melhorar o mundo? ou se você não faz sua pessoa se você pode fazer alguma coisa então existe milhões de pequenas coisas que nós podemos fazer para tornar esse mundo melhor eu ia deixar discutir com vocês essas três questões aqui mas para o trato adulto e o nosso tempo está terminando eu vou deixar elas apenas para vocês pensarem mais uma se vocês precisarem se vocês quiserem falar comigo a maneira às vezes mais fácil mais rápida é a internet eu vou aproveitar esse encerramento com vocês e eu vou deixar um pequeno presente para vocês muito simples mas é uma é um livro não passando por favor eu li um livro que eu escrevi em 2009 que era o mundo internacional com astronomia eu quero deixar a luz entrar para cada um de vocês por favor bem 100 minutos gostaria de saber de vocês vocês gostariam de colocar alguma coisa algum comentário alguma dúvida pessoal só um minutinho por favor vamos conversar um pouquinho agora a pergunta dele é se as dimensões se isso é física quântica na verdade o que nós sabemos hoje é que desde o Einstein é que nós não vivemos apenas em três dimensões seria largura comprimento e altura certo tem uma quarta dimensão essa quarta dimensão é o tempo e ele provou que o tempo existe fisicamente não é só uma invenção que o ser humano inventou não tem mais tempo ele provou a teoria da relatividade provou que existe a quarta dimensão e experimenta os feitos após isso de leis gravitacionais de fotografia e de equipe comprovou que nós temos quatro dimensões a partir de Einstein em 1905 que ele publicou a teoria da relatividade restrita depois na geral as ideias foram evoluindo de lá pra cá e a a relatividade a física de partículas elas foram a física quântica elas foram encontrando pontos incomuns e quanto mais pontos incomuns foram encontrando mais problemas foram encontrados menos soluções então o que nós sabemos hoje é que nós vivemos em quatro mas há algumas teorias que esperulam que possivelmente a gente pode viver em onze dimensões e não apenas em quatro mas disso nós não temos comprovação ainda a comprovação da quarta dimensão já está comprovada experimentalmente essas outras dimensões são apenas teorias que nós temos até agora essa ideia de múltiplos universos ainda nós não não sabemos se isso é uma realidade ou apenas uma teoria na verdade se nós pararmos de pensar nossas ideias sobre o universo são tão ridículas quanto você pegar um povo que me tira cinco mil anos antes de Cristo que imaginava que a terra era plana que o sol tirava em terra e foi o da terra se você fosse muito longe você poderia encontrar o fim do mundo cair e outras ideias então nossas ideias são bastante simplistas ainda porque nós somos na minha opinião uma civilização bastante primitiva nós não resolvemos nem os problemas mais básicos que nós temos que é a fome a miséria a exploração do ser humano do ser humano as doenças as guerras então por isso talvez os extraterrestres se eles existem eles não fizeram contatos com o nosso ainda assim como nós não fazemos contato com uma tribo de índios isolados para interferir na cultura deles talvez eles não passem conosco para não interferir porque nós ainda somos bastante primitivos e não estamos preparados o que mais pessoal o que mais que nós podemos conversar aqui as bebidas demoram um pouquinho para o almoço então nós temos uns dez minutinhos se vocês quiserem eu posso ficar falando atrás do curso não? tá bom então fala só queria adicionar um comentário porque o senhor falou sobre a mídia a mídia ela difunde muito a parte má das notícias como por exemplo o almoço médicos que fazem as coisas certas mas mostra mas acho que existe uma divergente de opiniões se as opiniões dá para ser interpretada por exemplo se a mídia não mostrasse esses maus acontecimentos você acredita que a população que conheceria teria a conscientização de que isso é mal de que isso acontece realmente na sociedade porque se a mídia valoriza muito bem a gente tem que saber das coisas em mídia internet condição etc mas se a mídia valoriza bastante esse ponto da coisa errada quer dizer que não é para ser feito não é um ponto dos pontos não então eu falo em você se não existisse mídia muitos problemas que a gente tem hoje no mundo as pessoas não conheceriam e está vendo a mundonia você tem toda a razão mas a pergunta que eu faço é precisamos mostrar só as coisas ruins por exemplo você tem milhões de médicos que fazem coisas boas e poucos que fazem coisas ruins por que que quando fala de médicos geralmente mais de 50% são de coisas ruins por que que a mídia não mostra os médicos que estão fazendo pesquisa que tiveram avanços desse tipo de cirurgia que tem cura para câncer de tireoide poucas pessoas sabem que hoje câncer de tireoide através de radioterapia que é física nuclear tem cura quando você fala para a população de física nuclear as pessoas logo pensam em que? bomba então por exemplo as pessoas pensam em bomba que é a parte ruim pequena parte ruim da física nuclear mas elas esquecem que ela é usada para radioterapia que ela é usada como traçadores que ela pode ser usada para estudos de meio ambiente para melhorar a qualidade do ambiente que ela pode ser usada que ela é usada para fazer radiografia de peças de pessoas que descobrem doenças de milhões de pessoas e evitam que elas morram precocemente então por exemplo esse lado é claro que a mídia tem que mostrar a realidade mostrar só coisas bonitinhas tem que mostrar tudo o que acontece mas se 99% das coisas que acontecem são boas e 1% são ruins por que ela gasta 90% mostrando esse 1% ruim e não os 99% boas porque se começar a mostrar na televisão informações científicas as pessoas vão se desinteressar e vão mudar de canal vão procurar um canal que está falando de tragédias é esse aspecto que eu quis citar que a mídia tem que as pessoas tem que mudar para ter uma mídia é mais realista mais focadas e mais focadas nas coisas boas fala os médicos eles fazem as coisas boas e a menina não mostra a obrigação deles não é fazer as coisas boas então eles não estão fazendo mais que a gente faz é verdade a gente quando está fazendo as coisas boas a gente não está fazendo mais do que a obrigação mas a gente não pode dividir as coisas boas com as outras pessoas não podemos dividir o que é bom com as outras pessoas não é mostrar as coisas boas só no sentido de vaidade de glória nesse sentido mas você tem um cientista lá que está descobrindo coisas interessantes não seria legal dividir isso para as outras pessoas conhecerem? reconhecimento também é um bom estímulo mas o reconhecimento pode levar a vaidade e partir do caminho tão ruim quanto as coisas ruins que nós estamos acostumados mas assim dividir para as pessoas as coisas boas que ocorrem o que mais vocês querem falar? eu não sei as respostas as minhas perguntas aqui são todas provocações para a gente pensar verdade porque a mídia esconde informações sobre ela mesmo toda a mídia viu? porque a mídia ela mostra a visão de quem uma visão o que é verdade o que é verdade? a verdade é bastante relativa nós estamos em busca da verdade não é? ou será que existe nós já temos uma verdade absoluta e nós não precisamos caminhar mais nada liberdade liberdade é uma coisa que nós temos que buscar no nosso mundo liberdade é uma coisa que nós estamos longe de alcançar liberdade plena aliás eu estou podemos falar que a gente está num país livre democrático mas será que democracia é só votar? e depois as coisas as provências não forem cumpridas etc então liberdade mas não existe mídia você percebe nitidamente que um jornal está mais voltado para uma ideia um grupo da sociedade uma outra revista está mais voltada a outro grupo mas liberdade plena isso não existe por isso que nós temos que buscar o conhecimento buscar pensar pela nossa própria cabeça de acordo com a mídia que você está assistindo você consegue separar um pouco o que está por trás as influências que estão por trás que estão tentando te convencer do que realmente acontece certo? aliás a a grande censura da mídia não é necessariamente aquilo que ela mostra mas às vezes aquilo que ela não mostra tem por exemplo mil pessoas fazendo protesto por determinada coisa se a mídia concorda ela mostra as mil pessoas agora pode ter cem mil pessoas fazendo protesto por outra coisa se a mídia não concorda ela não mostra ou se na primeira passeata de mil pessoas ela mostrou dez minutos na de cem mil ela mostra um minuto então é assim que ela manipula também da importância ou tira a importância de algumas coisas o que mais vocês querem falar que nós temos mais uns minutinhos o que mais pessoal o que mais que vocês querem comentar pergunta que eu fiz aqui você acha que você consegue fazer o mundo melhor a sua presença no mundo faz o mundo melhor ou não? o que você acha? fala um de cada vez que eu tenho comentário vai, vai pra ouvir pra todo mundo o que você acha? você acha que você consegue fazer o mundo melhor ou não? não sei não sei não sei não sei não sei não sei o que você acha o que você acha? você acha que a presença de vocês no mundo torna o mundo melhor ou a formiga tem uma presença muito mais benéfica pro mundo pro universo do que vocês? pessoal então eu vou encerrar por aqui muito obrigado obrigado por a atenção de vocês obrigado pelo caminho e lembre-se que tudo isso que eu vim aqui falar não é pra ensinar vocês mas pra refletir com vocês e a gente começar aprofundar a atenção um pouco mais sobre tudo isso obrigado quero agradecer a presença professora a palestra a atenção de todos a palestra o alvo se vai atrasar ou você vai querer fazer o que? e aí Obrigado.